Meus amigos, sejam bem-vindos a parte 2 do vídeo, onde vocês viram que eu peguei essa caixa aqui do Japão Mais uma caixa que veio do Japão cheia de itens legais Eu peguei aí na antiga casa do rapaz que me forneceu lá na Penha E hoje eu vou fazer um unboxing dela aqui, eu vou mostrar tudo que tem disponível, beleza? Tem muita coisa aqui dentro das sacolas ainda Vou deixar tudo certinho aqui em cima do sofá E vou mostrar item por item pra vocês, tá joia? Então sejam bem-vindos a mais esse vídeo aí Fica comigo aí até o final E tudo que tá aqui vai estar disponível pra venda, beleza? Bora acompanhar o que chegou A parte 1 desse vídeo aí, pra quem não assistiu, vai estar aí no final do vídeo, tá bom? Deixar um card pra vocês acompanharem, tá joia? Bora lá! Pronto, a caixa já está vazia Raquel já tá ali planilhando as coisas, ó E mais pra frente vai ter mais caixas, ó Chegou tudo isso aqui hoje Ainda tem aquela caixa ali pra gente abrir Mas vamos lá, gente, ó Esse aqui é o conteúdo da caixa que veio aí do Japão, tá? Vou mostrar coisa por coisa pra vocês Meu, olha isso aqui, ó Isso aqui eu acho que é a coisa mais top que veio Muito legal Ó, esse aqui é um Transformers Do Mega Drive, ó Do Sega Genesis, né? Que o americano é Genesis Depois a gente vai ver isso aqui, ó Mas tá aqui tudo Beleza? E a gente vai começar por aqui, ó Olha só Essas coisinhas que bonitas, né? As fitinhas do Super Famicom Que é o Super Nintendo japonês Vamos lá, ó Aqui tá a trilogia Donkey Kong, ó Todas com o manual, ó Donkey Kong 1, 2 e 3 Aqui são os manuais Aqui é a caixinha deles E aqui são as fitas, ó Bem bonitas Aqui também tem a trilogia do Street Fighter Ó, antigamente a Capcom sempre na frente do seu tempo, né? Isso aqui são tudo DLCs do mesmo jogo Street Fighter 2 Super Street Fighter 2 Street Fighter Turbo Tá vendo? Ah, aqui, ó Desculpa, aqui já é outra coisa Vamos lá Street Fighter 2, ó Tá com o manualzinho, completinha As outras Street aqui, ó E aqui estão os cartuchos Joia Final Fight 2 E aqui são as fitinhas luz E o que é fita luz? Que é só o cartucho assim, ó Solto Sem estar com caixa E manual, tá? Então, ó Tem a Space Invaders Yu Yu Hakusho Mais Street Fighter Mais Donkey Kong Yu Yu Hakusho Dragon Ball Ó, mais um Manualzinho solto aqui Do Donkey Kong 1 Mais Dragon Ball Esse aqui é o Fatal Fury Ó, Donkey Kong 2 Ixi, Yu Hakusho Mario Olha só a fita do Super Mario World Como as labels são bonitas, né? As japonesas, ó Bem bonita, tá vendo? É diferente a label da Mario World Japonesa Essa daqui, ó Yoshi Island A Mario World 2, né? Ó, tem mais coisa aí Mais Mario World Mais Donkey Kong Mais Street E aqui mais alguns Com caixa Temos aqui, ó É... Caramba, acabei de falar ali O nome e esqueci aqui agora Bom, temos aqui, ó É... Essa Dragon Ball aqui Essa aqui é difícil de ver É a Arpa Dimension Essa Dragon Ball aqui Ela é aquela que usa O chip especial Tá vendo aqui embaixo, ó Tem três dentinhos de chip, ó Tá vendo? Essa fita aqui é bem difícil de encontrar Bom Ah, Fatal Fury Lembrei do nome do jogo Art of Fighting Esse aqui é o Art of Fighting 2, ó Tem aí Alguns personagens do The King of Fighters Tá vendo? Beleza? Show de bola E tá aqui, ó Beleza? Agora eu já vou Arrumar isso daqui E vou deixar essas coisas aqui Melhor pra gente visualizar Mas antes, ó Deixa eu mostrar pra vocês Essa daqui que já dá pra ir vendo Temos aí, ó Mais fitinhas japonesas, tá? Do Pokémon Wave Race Mario Tennis 1080 Mais uma Mario Tennis aqui, ó Tem acessórios Olha isso aqui, ó Esse aqui é um multi-tap, né? Só que é pra conexões de videogames Pode conectar quatro videogames aí, ó Tá vendo? Você muda na chavinha aqui Olha só Sony Caramba, original Não sabia que tinha, não Controle de Super Famicom Show de bola Esses controles Rory aqui São controles licenciados, tá? Da marca Rory, ó Pra Playstation Olha só que legal Aí tem o simbolozinho Da Playstation aqui, ó Esses controles aqui Eles têm um plus, né? Dos originais Geralmente eles têm A função turbo Muito legal, né? Ó, controle de Play 2 Esse aqui é um multi-tap Do Bomberman Para Super Nintendo E Super Famicom Olha só que show de bola Você jogar multiplayer aí, ó Que top, né? Ó, mais controles do Super Famicom Pra quem tem curiosidade, gente Ó, Super Famicom Super Nintendo japonês, né? Então, ó Vocês vão ver sempre isso daqui, ó O cabo é bem curtinho, ó Olha só Tem mais ou menos 1,20m de cabo Por aí Bem curtinho mesmo, tá? Então isso aqui é normal Nos controles japoneses Ó, controle do Sega Saturno Do Dreamcast Controle do Gamecube Olha aqui, ó Mais controle Rory Da Playstation Um multi-tap Aqui do Sega Saturno Primeira vez que eu vejo isso Olha Show de bola Caramba 2, 4, 6 Isso aí dá pra 6 controles Rapaz Haja controle, hein? Bom Agora eu vou guardar Essas coisinhas aqui E deixar pra poder É... A gente ver melhor Essas outras que sobraram Olha essa edição especial aqui E do One Piece Show de bola Para o PS3, ó Muito bonita Vamos... Vamos lá Ah, antes de abrir Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó Dá um 360 aqui nela E vamos abrir Olha só que legal O jogo Completinho aí Japonês, tá? As músicas do jogo aqui, ó Original Soundtrack Acho que ainda tá lacrado ainda Tá com o plastiquinho Olha que bonito, né? E... Isso aqui, gente São alguns... Bottoms, né? Acho que é assim que se fala Deixa eu tirar aqui Pra vocês verem Dos personagens do One Piece, ó Olha que show de bola, hein? E aí, deixa eu tirar um aqui, ó E é nesse esqueminha aqui, ó Legal pra caramba Aí tem vários aqui, ó E aqui embaixo Tem mais um Compartimento aqui Um fundo secreto Que dá acesso a esse aqui, ó Olha que legal Acho que isso aqui é um livro Só De gravuras aí, ó É um artbook, né? Olha que legal Show de bola essa edição, né? Agora é a Tesouro Box 2 Do One Piece Olha aí, gente Vamos dar um 360 graus Beleza E agora Vamos abrir Ah, já tá faltando aqui Acho que é as CD de músicas, né? Ó DVDzinho aqui, né? De jogo Completinho Aqui Ah, olha que legal Tem um recorte aqui, ó Do Playstation 3 O Slim Que legal, ó Pra você colocar Esse adesivo Olha aqui, ó Nessa versão de Playstation 3 Aqui, ó Que show de bola, gente Muito legal, hein? E aqui é um Um artbook É isso mesmo, ó Dos personagens, né? Olha aí, que legal Muito top Essas versões, assim Especiais Eu gosto de ver, né? Ah, e aqui tem aquelas Coisinhas que dá pra você Colocar aí Sei lá Na mochila Na roupa Você pregar aí Dos personagens, né? E acabou É só isso mesmo Essa versão Legal, né? Agora chegou a parte Que eu tava mais empolgado De ver, gente Olha só Esse aqui é o Sega Genesis Megatron Quase gaguejei, hein? Sega Genesis Megatron Que legal, hein, gente? Olha, isso aqui Eu tinha visto Na internet uma vez Nem sabia Se era oficial E agora eu tô com ele Em mãos Pra mostrar pra vocês Olha que top Esse aqui, ó Ele é um Transformers Tá? Licenciado pela Sega Aí Fizeram uma parceria, tá? E ele se transforma No console, ó Tá vendo? Ele fica assim, ó Esse robôzinho aqui Fica um console No final Aí aqui mostra A história da Do Sega Genesis, né? Quando foi lançado E tudo mais Até a história aqui Do cartucho do Sonic Beleza? E vamos abrir aqui Pra ver, ó Ó Aqui é como ele fica Aqui é como ele fica Todo Quando ele está Montado, né? Ele fica um console E ele desmontado Ele fica Esse robô aqui Vamos tirar ele aqui Pra vocês verem Como é que fica E aqui está ele Fora da caixa Mas vamos lá Aqui está o seu manual De montagem Ou desmontagem, né? Que aqui Como vocês estão vendo Ele está desmontado A gente aqui Tem que montar agora, né? Pra ele virar Um console Ele vira o console Sega Genesis, né? Que é o Mega Drive Dos Estados Unidos Lá O americano, né? Mega Drive O americano Se chamava Sega Genesis Tá? Essa aqui é a primeira versão Aquele que tem escrito 16 bits Tá joia? E olha só aqui, ó Tem uma miniaturazinha Aqui do controle É bem miniatura mesmo Ó a minha mão aqui, ó Em relação ao controle, ó Aqui até parece Que ele aperta Os outros botões Não apertam não Ó o cabinho aqui Vamos lá Tem um pequeno cartucho Aqui do Sonic Olha que legal, meu Deixa eu dar um foquinho aqui Pra ver se ele vai aparecer Olha Um pequeno cartuchinho Aqui do Sonic Não vou aproximar muito não Que a câmera não pega Vamos ver se tem chip Não tem chip, ó E serve pra encaixar aqui, ó Vamos ver se encaixa Olha, ele encaixa, gente Ele encaixa mesmo, ó Caramba, que legal Ó, ele encaixa Que top, hein Beleza Vamos lá pra outra parte, ó Essa aqui É a parte ali do console Onde liga, né E desliga O botão reset O botão de volume Esse aqui deve encaixar no robô E aqui está o robô Vamos começar com A parte de baixo aqui dele Parece o Dylion, né Do Jaspion Muito show de bola, gente Olha que legal, ó O rostinho dele aí Que top, né Muito legal Que versão Show de bola Essa daqui, viu Do Transformers Olha que legal, gente Ele é articulado, né Ele é igual o Dahlion Do Do Jaspion mesmo E aí Ele dobrado Que eu não vou me arriscar De dobrar Ele vira o console Mega Drive, né No caso aqui O Sega Genesis Versão americana Olha que show, hein Gostei muito Disse aqui, gente Veio esse Kinect Aqui também Na caixa Kinectzinho aí Na caixa E esses daqui São jogos De Mega Drive Japonês Vieram todos esses jogos Aqui São todos originais Tá Todos originais E japoneses Beleza Sonic 2 Ó Tem Battle Knuckles Esse aqui É o Streets of Rage Shadow Dancer Esse aqui É o Uma coisa boy DJ boy Isso aí, gente E alguns jogos De Playstation 1 Biohazard 3 Gente, ó Quando vocês forem Comprar o Biohazard Que é o Resident Evil, né Essa versão aqui O 3 Ele só vai funcionar Em Playstation 1 Travado, tá Se o seu Play 1 Ele tem qualquer modificação Esse jogo aqui Ele tem uma Ele tem uma Ele consegue identificar Que o seu videogame Ele é modificado Destravado E aí ele dá uma tela vermelha Falando que não vai funcionar Tá, jóia Então Quem tiver interesse Só vai funcionar Em Playstation 1 Travado, tá Então O travado que funciona É o jogo japonês É só o Playstation 1 Japonês, tá Play 1 Ele tem trava de região Tá, jóia Então o jogo japonês Só vai funcionar No japonês E americano Só no americano Beleza Ó Final Fantasy 8 Temos 2 Não Esse aqui é 8 É 8 Tá Então, ó Esse jogo aqui Ele tem essa verificação O Dino Crisis 2 Também tem E o Guio também tem Eu não lembro se tem mais, tá Mas esse eu tenho certeza Que tem essa verificação Que só vai funcionar No videogame travado Beleza Ó One Piece Tem 2 One Piece Aqui E esse aqui é One Piece 2 Nunca tinha visto Esses daqui, tá Ó Duas esferas do dragão Do Dragon Ball Uma de uma estrela E essa daqui é de 5 estrelas Jóia E tem aqui Umas fitinhas de Mega Drive Essas daqui Se eu não me engano São Eu não 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 Essa daqui Eu acho que não são originais Não 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 são originais Essas são paralelas Essas são paralelas São todas japonesas Paralelas Então se tiver interesse Em paralelas Também Tem aí disponível Ó O próximo item É esse arcade De Sega Saturn Aqui também É bem difícil De se ver Viu Ó Aqui tá a caixa dele Que maneiro E aqui dentro Está ele Pessoalmente Olha que show de bola Tem vários ajustes Aqui pra você fazer Do turbo dele Algumas seleções Aqui em cima Tá jóia E aqui Ótimo pra você jogar Jogos de luta Ótimo Produzido apenas Pra isso Jogos de navinha Também é muito bom Você jogar nesses controles Não sei se vocês gostam Mas eu gosto demais Jogar jogos de navinha De controle assim E esses daqui São os últimos itens Gente Esses daqui São todos jogos De PSP Tá Esses daqui São todos jogos De PSP Originais Japoneses Aqui são jogos De Playstation 3 Todos originais Japoneses Ó Vieram também Essas action figures Também Essa do Goku Que legal Show de bola E essa aqui também Muito parecida Com nível de detalhes Muito bom Desses rasgados Aqui Da perna do Goku Legal né E aqui são Os jogos Japoneses Originais De Playstation 2 Bastante coisa Aí Né E aqui Mais Uma Isso aqui É uma proteçãozinha Pro controle Do Nintendo Wii Desculpa Esse daqui Vocês sabem O que pode ser Isso aqui Isso aqui É um Cofre Você coloca Aqui as suas moedas E aqui depois Você pode retirá-las Quando tiver cheio O cofre Que legal né Isso aqui Gente Um cabo Bem difícil de encontrar Esse cabinho Aqui é até raro Eu Me aventuro em dizer Isso Um cabo Do Esse aqui Se não me engano É do PS3 Tá Esse aqui É do PS3 E aí serve Para Playstation 1 Playstation 2 Ah não Esse daqui Não é o cabo Que é raro não Gente O cabo Que ele é Mais raro Ele é Aquele Aquele Que tem Cinco pontas Aqui Que é o Componente Tá É o cabo Componente Esse daqui É o cabo AV Mas esse daqui É bem difícil De ver Viu Esse aqui Também é Bem difícil De ver O outro Ele é Mais raro E caro Também E aqui Uns cabinhos Paralelos Tá Joia E esse aí Foi o vídeo Gente Espero que vocês Tenham gostado Se você gostou De qualquer coisa Quer acrescentar Na sua coleção Aí Meu Instagram E meu WhatsApp Está aí na descrição Me chama E aí a gente Tenta negociar Tá joia E também Todas essas coisas Aqui vão aparecer Nas lives De quinta-feira Live Oito e meia Da noite De venda de games Tá joia Então não perca As lives Beleza Um forte abraço Fica todo mundo Com Deus É nóis gente Agora eu vou Fazer o trabalho Aqui de teste De tudo Limpeza E catalogar Tchau 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 Tchau